o cara trazendo para vocês mais um desafio inimigos mortos sem uso de mira eu acabei arrumando uma confusão com os npcs aqui em holds e em valentine eu vou aproveitar tentar fazer o desafio as autoridades aí a autoridade faltando dois havendo mais dois aí faltam dois continuo faltando dois não sei porque não está contando era é isso mesmo tá aí pessoal desafio concluído tem que ser feito do chão se não não conta deixe o like compartilhe se inscreve no canal ajuda muito YouTube divulgar o trabalho da gente valeu a polícia vem aí